Galera seguinte, estamos aqui com The Last of Us Part 2, tá? É... versão do Playstation 4, porque é a versão do Play 4, que ainda temos, né? Que... o vazamento que teve aí é que vai ter um remaster desse jogo aqui, né, galera? E eu já vim comentando bastante sobre isso aqui no canal, sobre The Last of Us. É uma das minhas franquinhas favoritas, olha só o bracinho da L.A. Agora vocês olhem aqui na real, galera. Olha só isso aqui, ó. Vocês podem ver o quanto eu sou fã desse jogo aqui. E platinei todos eles, cara. Insano. Tem a coleção completa aqui dos The Last, cara. Tem o The Last 1 do Play 3, o The Last remasterizado de Play 3 pra Play 4. E o The Last Remake do Playstation 5. Cara, amo demais essa franquia, cara. E o intuito desse vídeo aqui, galera, pra vocês verem aí, ó. Tô transmitindo esse vídeo pra vocês em 4K. É o monitor que eu jogo aqui. Aqui é a minha área de trabalho aqui também do canal, tá? Que é o Play 5 aqui, rodando diretamente do Playstation 5. E eu não estou rodando esse jogo aqui através do SSD. Se eu não me engano, deixa eu até dar uma conferida aqui. Mas eu acho que ele não tá no SSD. Geralmente eu pego alguns games do Play 4, galera. Quando eu tô fazendo alguma campanha aqui no canal. Ou jogando, fazendo lives direto aqui com vocês. Eu vou lá e movo esse jogo pro SSD pra ficar mais rápido a fluidez. Mas eu acho que o The Last aqui não está no SSD, não. Então, o game que ocupou meu espaço todo aqui no SSD foi o Star Wars Die Survival. Que ele é 150GB. Eu acho que o The Last não está aqui, não. Também não entenderia nem como, né? O 148GB que ocupou o espaço todinho. Final Fantasy também. Meu Deus do céu. Só jogo gigante aqui, galera. Só jogo gigante. Quanto mais a geração vai atualizando, só jogo gigante. A tela do The Last é incrível, né, pessoal? É incrível. E a ideia aqui desse vídeo, galera, é mais um bate-papo, tá, pessoal? Mais um bate-papo. Eu coloquei aqui numa gameplay aqui, ó. Em paralelo, tá, pessoal? Pra gente jogar aqui. Dar aquela curtida aqui. E dar uma analisada, né, galera? Porque saiu esse boato aí do Remaster, né? Até o momento não foi nada confirmado pela própria Sony. Pela Nighting Dog. Não foi nada confirmado. Mas foi uma fonte aí, né, que... Cara, não é qualquer fonte, tá, pessoal? É a música, né? O cara que faz a música. É o cara que produz as músicas do jogo aí, cara. Ele falou que no próximo jogo ele vai ter que mudar as trilhas sonoras, né? O cara que é responsável por fazer as trilhas sonoras do jogo. Ou seja, ele já deu indícios. Ele não podia vazar mais nada além disso, né? E ele já meio que vazou algo que ele não podia vazar, né? Falando sobre que no próximo jogo ele teria que mudar as músicas, né? Seria outras músicas ou algo do tipo assim, né, galera? Então, tipo, já deu totalmente a cartada que vai ter um novo The Last Remastered, a versão do PC. Um novo jogo. E, galera, é o seguinte. Se for a versão realmente do PC, se for nesse sentido do que ele falou, não faz sentido ele falar que vai ter que fazer outras músicas. Eu não sei que eles acrescentem um novo pacote lá de música, de trilha sonora pro game. Dessa forma aí que eu penso. Se for algo pro PC, não faz sentido isso que ele falou. Que vai ter que fazer uma astria nova, astria sonora nova pro game. Como ele falou desse quesito, então é questão de um remastered ou um novo jogo. Uma nova história aí pra esse game. Uma nova história pro The Last of Us, né? Um The Last of Us Part 3 mesmo? Já pensou um The Last of Us Part 3 mesmo, pessoal? Não for nada de remastered, não for nada de The Last of Us pra PC. Cara, vai parar a internet, galera. Vai parar a internet. Porque The Last não é qualquer franquia, né? Assim como anunciou que ia ter o The Last 2, a galera viu o boom que foi pro fato do impacto que causou o The Last of Us Part 1 quando lançou pro Playstation 3, né? Fechando com chave de ouro o ciclo do console. Lançou o The Last of Us Part 1, né? Cara, que foi surreal, cara. Quem jogou... Um ano depois de muita gente já ter jogado o jogo, esquentado ali no jogo, nossa senhora, cara. Vibrou no jogo, vibrou. Eu conheci bastante a franquia do The Last of Us através de amigos e depois através de ver vídeos do próprio BKRS Edu, né? Falando sobre o jogo, que era um jogo espetacular, um dos melhores jogos de todos os tempos. E amigos meus que já tinham Playstation, que na época eu não tinha, comentavam comigo, né? Falavam sobre que o jogo era incrível, surreal. E eu não tinha Playstation, ainda não tive a oportunidade de jogar. Quando eu tive o primeiro, eu tive o Xbox One. Depois que eu tive o Xbox One, eu peguei um Playstation 3, né? Eu tinha o Xbox 360, eu vendi o 360, peguei o Play 3. E o primeiro jogo que veio nele foi o The Last of Us que eu tenho até hoje aqui, tá? Que é o The Last of Us Part 1, né? Totalmente bem raro, bem conservado, cara. Eu joguei, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu acho que eu comecei pra jogar, eram umas 3 horas da tarde. Eu me lembro como se fosse ontem. Eram umas 3 horas da tarde de sábado, e eu só fui parar lá pra 9 e 10 horas da noite, cara. Foi a primeira vez que eu joguei assim, sem sair da tela, por nada, cara. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu falei, caraca, que jogo incrível, cara. E dali, então, eu vi que aquele jogo praticamente ia me pegar por inteiro. Porque eu gosto de temática apocalipse zumbi, gosto de temática de jogos assim. E não estou hoje com o agradável, meu amigo. E não deu outra, né? Passou os anos, a galera também ficou bem alucinada com o The Last e tudo mais, né? De 2013, cara. Chegou 2019 pra 2020, meu amigo. Meu amigo veio essa bomba aqui, que era o The Last of Us Part 2, né? O The Last of Us Part 2. É o jogo incrível, né, pessoal? O jogo incrível. Que não dá pra saber hoje em dia qual que é melhor com o outro. Qual que é melhor, né? Qual o primeiro ou o dois, cara. Um é melhor que o outro, cara. É incrível. O que o primeiro consegue ser melhor que esse. Esse aqui consegue ser melhor também duas vezes mais. Ou seja, um acaba complementando o outro, cara. Nossa, cara. É incrível. É incrível. Por mais que tenha saído agora, galera, o The Last of Us Part 1. É... Remake, né? Eu sempre vou colocar entre aspas aqui, né? Porque assim, galera. É... Na verdade, é um jogo remasterizado pra um jogo melhor, cara. É a mesma pegada que teve com o The Witcher. Que é o que deveria ter acontecido com o The Last, cara. O The Witcher 3 de Play 4, cara. É... É... Perto da versão de Playstation 5, é grotesco, cara. É grotesco. Pelo menos na minha opinião, é grotesco, cara. O The Witcher 3, a versão de Playstation 5, cara. O negócio tá totalmente polido. Tá totalmente caprichado no desempenho de performance, né? Que é o 60fps. Tá totalmente polido. Não vou dizer que é outro jogo, porque tem muitas coisas similares. Mas melhorou muito, cara. Melhorou muito. Porque a gente sabe que o jogo do Play 4 tem uma pegada um pouco que já tá meio que datada. Pelo menos no The Witcher, né? Já não é o caso aqui, galera. Já não é o caso aqui. O The Last of Us aqui, ele dá um pau em muito jogo de Play 5. Muito jogo de Play 5, cara. Inclusive, o Force Polk. Não tem nem o que dizer, cara. Não chega nem perto do que é o The Last. Inclusive, o Verdai Survivor também. Deixa eu ver se tem outro jogo aqui. Às vezes eu vou dando um bug aqui também. Ó, o Final Fantasy, então. Meu Deus do céu. Chega nem perto o Final Fantasy. Tem muitos Hogwarts Legs. Muitos jogos de lançamento aí que teve aí. Que eu tenho quase todos esses jogos que você lançou aí, galera. Então, tipo assim, muitos jogos de lançamento aí. Que não chega nem perto de um jogo da qualidade do The Last, cara. No caso, o Lies of Pi mesmo, entendeu? Vai do estilo também, né? Próprio God of War, cara. Próprio God of War, Ragnarok. É a versão de Play 5, cara. Isso é louco, cara. É algo assim. Na verdade, o God of War e Ragnarok é o quesito que é um jogo que... Praticamente é um jogo do Play 4 ainda. Só tem... É um jogo como se fosse um remasterizado, cara. Fizeram. A versão de Play 5. Então, tipo assim, tem muito jogo que é lançado somente por Play 5. Focado no Play 5. Que não tem a capacidade que o The Last of Us Part 2 teve, cara. Não tem aquele primor que o The Last of Us Part 2 teve. Um exemplo também é o Ratchet & Clank. É o Returnal, cara. Também que é um jogaço também. Que é só pra PlayStation 5. Mas, no meu ponto de vista, não chega nem perto. Então, não preciso nem falar nada do Gotham Knight. Que tá aparecendo ali, né? E de fundo, vocês já estão até vendo os meus jogos aí que eu tenho. Aqui é o The Last of Us Part 1 Remake. Também tá aí. Cara, então a gente vê isso, cara. Nessa questão aqui do The Last of Us, cara. Vocês veem que é bem rápido, né? Eu saio ali e já abro. Eu fico pensando. Qual o sentido desse remaster, cara? O que esse remaster vai fazer aí que vai surpreender todo mundo aí, cara? Se é que vai ser um remaster mesmo. O que vai ser o The Last of Us? Vai ser um novo The Last of Us mesmo? Ou vai ser um remaster? Vai ser uma nova melhoria? O porquê de lançar isso? Porque eu coloquei aqui pra testar. Tô tirando um tempinho pra jogar aqui. Tirando um tempinho pra fazer esse vídeo pra vocês. E já tô podendo analisar bastante aqui. E comparar também, né? A questão desse jogo aqui com os jogos da atual geração, né? Que, no meu ponto de vista, a geração Play 5 e Xbox Series. Estão sendo uma geração muito fraca. Afetada, é claro, pela pandemia que teve aí, né? Esse console foi lançado praticamente com azar, né? Da pandemia. Então, atrasou tudo. Mas é claro que isso não é desculpa, né? Jogos são planejados há muito tempo. Mas, enfim. Olha a qualidade desse The Last of Us. Se eles for fazer um remaster, o que será que eles vão propor? A mesma coisa que a gente sempre comenta. Playstation 5 é um console robusto, né? SSD. Roda os jogos com uma performance insana. Velocidade de carregamento, de load. Cara, praticamente nem tem nos jogos de Playstation 5, né? E eles querem lançar um Pro. O que vai justificar isso, galera? Fica a questão aí. Eu quero que você participe do vídeo agora. Comentando o seu ponto de vista aí. Esse é o momento que você participe do vídeo. Comentando o ponto de vista de vocês, galera. Então é isso, galera. O vídeo é mais ou menos esse. Para comentar, bater o papo sobre The Last. Quero saber a opinião de vocês perante a isso. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto sempre. E até o próximo vídeo.